O papel desempenhado pelo SAMU e SEAT na prestação de serviços de emergência e socorro, salvando vidas e garantindo a segurança da comunidade, ganhou destaque na Câmara Municipal, que concedeu uma moção de aplauso através do vereador Márcio Rosa, em reconhecimento à importância e o valor dessas entidades para a comunidade iguaçuense. É uma satisfação imensa para a Câmara de Vereadores estar homenageando o SEAT e o SAMU. São duas instituições renomadas que prestam relevantes serviços ao município. Meus parabéns, muito obrigado pela oportunidade e é uma honra para nós, mais do que tudo, homenagear essas duas instituições. Há 18 anos atrás, o SAMU estava plantando uma sementinha no Foz do Iguaçu. Hoje, atingindo a maior idade, a gente pode comemorar e comemorar com esse presente da Câmara Municipal de Vereadores do Foz do Iguaçu. Muito obrigada por os senhores terem se lembrado de nós, um trabalho que a gente faz com muito carinho, que às vezes a gente sai com medo, pode ter certeza, mas graças a Deus, nunca tivemos nenhum intercorrência grave. E estamos muito felizes de estar aqui e eu mais ainda de representar meus colegas nesse momento. Muito obrigada. Câmara de Foz, a Câmara de Todos Nós.